Música Oi gente, Gabi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de PvP no Mbis E, nossa, olha, o cara tá me dando um item, cara Ah, tô bem feliz agora Bom, galera, estou aqui com o Total Opa, galera, bom E com o Grain E as coletas O Grin, o Grin, o Grin Ah não, os caras estão atacando coisa ruim também, velho Ah não, velho, não tá Não dá coisa ruim não, não quero lixo Ah, pelo amor de Deus Ah, meu Deus, ah, peguei tudo, velho Ah, que droga, eu não acredito Passei por um moinho de coisas ruins aqui Mas pelo menos eu peguei um enderpeel e um arco AP GG, isso aqui já fez uma felicidade Obrigado Bom, galera, o PvP no Mbis é um servidor muito legal E eu não vou deixar o link na descrição porque eu sempre esqueço Então não vou nem falar aqui, não é link, é IP no caso E bom, gente, eu quero dar uma visão muito importante pra vocês Pra quem não sabe, óbvio, o Grin tem um canal Ele começou há pouco tempo atrás, então eu quero que vocês se inscrevam lá Eita, eu quero despeitar aqui Opa, peguei É um canal muito feio, então se inscrevam Eu vou deixar o link na descrição Na verdade, o link na descrição de três pessoas vai estar, ok? Vai estar do total Do Grin e do Maneiro Quem é Maneiro, galera? O Maneiro é uma pessoa que sempre esteve aí com a gente Na luta, na luta do dia a dia na correria de São Paulo, tá ligado? O Maneiro, bom? Sim, o Maneiro Foi bom? É, o Maneiro tá aqui, galera Tá parecido do nada, né? É, tipo invasor É que, galera, o Maneiro tá com probleminhas em casa Ele tá, tipo, muito barulho, tá ligado? Então ele vai falar bem pouco no vídeo Mas eu vou deixar o canal dele na descrição Porque é um canal muito novo, tipo, muito novo mesmo E ocorreu a mesma coisa que ocorreu comigo Foi, teve problemas e o canal foi deletado, ok? Então se inscreve no canal dele que vai estar na descrição E ele sempre vai estar gravando aqui com a gente E é nóis, tranquilo? Mano, eu peguei um fuero aqui no chão, velho Eu sou muito sortuda, velho Olha isso É, não, meu fuero tá podre, hein? Tá, galera, vamos fazer o seguinte Vocês vão indo lá pro PVP Enquanto eu vou encantar aqui esse peitoral de Dima Que eu peguei nível 30 pra poder encantar Olha só Vocês acham que eu ganhei? Não, não vou PVP sozinho, não, velho Ah, eu morri Ah, mano, pelo amor de Deus, velho Meu peitoral ruim do caramba Ah, tô bem triste Tô bem triste Mas ok, vamos lá O que que é, Grimm? Merda, oi? Hum? Hã? Tudo bem? Tudo bom? Como que tá, tu? Eu tô bem com você Só tô precisando ajudar aqui no PVP Vocês estão aí a falar e eu tô aqui lutando Tá, eu tô indo, Grimm Só que eu tô com... Ah, não quero jogar essa coisa fora, mas eu vou Tchau, vamos lá Eu tô com muito item bom aqui, cara Eu vou acabar perdendo tudo Mas ok Vamos fingir que eu tô... Sei lá, velho Vamos que vamos Olha esse cara aqui Oi, amigo Tudo bom com você, cara? Ah, não Eu fui errado Droga Ah, não Eu tô sem comida Eu preciso de comida Você não ferrou Você não ferrou, cara Muita filma atrás de mim Corre negada Sai, 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 sai Sai Meu Deus Corre negada Não, 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 não Eita, cara Eu fui pegar sprint Só me atrapalhei aqui Jason, você tem comida? Eu preciso de comida Eu tenho Mas tu não me educaç... Oi, amigo Tudo bom? Preciso de comida? I need food Eu tenho comida aqui, eu tenho comida aqui Não mata ele, não mata ele, Green Esse Green é muito burro, velho Esse Green é muito burro, velho Não, 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 ele matou, ele roubou os itens todos Agora eu vou matar, eu quero saber Meu Deus É muito burro, velho Ele matou o cara do nada Ele é maneiro Sim, sim Caraca, olha só, o cara tá me dando enderpearl Eu tenho enderpearl pra caramba, cara Eu tenho 16 enderpearl aqui Bom, eu estou em algum lugar do mundo Galera, eu só queria dizer uma coisa Eu tenho muito item bom no inventário Cadê? Green, Green, Green Pega isso aqui, mas você não pode morrer Porque você é a esperança desse time, entendeu? Pega as coisas aí Para de matar as pessoas Eu roubo vários itens Eu roubo vários itens Ele não roubou seus itens, Green Ele é time Green Olha o enderpearl pra chegar aqui Matou, vou matar Vou matar o Fudima Vou matar o Fudima Matei É o maneiro Mentira Pega É sério isso? Olha esse cara aqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, gente Me ajuda Morri Galera Era você, maneiro? Ah, era Eu sou muito burra, tio Meu Deus Mas tudo bem que você ia chegar Os caras iam te matar do mesmo jeito Sim Tinha um monte de gente lá Já batendo e tal Tinha muita gente, cara Meu Deus Estou bem triste Todo mundo morreu Meu Deus Eu estou atrás de um Eu estou atrás de um Eu tenho um Fudima aqui Fazendo rapa em todo mundo Olha que filho da mãe Sai, Fudima Você acha que você é quem, parceiro? Alguém te mata Eu não morri Eu estou Fui entendido Fui entendido Toma, trouxa Eu perdi todos os meus itens Estou bem triste Cadê vocês, galera? Eu estou aqui no plato Eu estou com plato Espera, espera Olha o maneiro aqui Eu tenho o dom de matar o maneiro Assim, né? Meu Deus, cara Vamos lá Onde vocês estão, gente? Eu estou tentando matar Eu já vou morrer Não Morri, droga Matei Olha o Fudima aqui, velho Vamos matar esse cara Foca, 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 foca Ganhei naquela jungle lá Que eles não existem mais É? Aham Eu estou aqui, eu estou aqui Vai pegar os itens Toma o item lá no chão Onde você está? Onde você estava? Eu estava lá naquela Antiga jungle Não, mas é onde? Daquele lugar Estava dentro? Tem um portão lá Tem um portão Ah, está bom, está bom Estou indo lá Estou cheio de item lá Caraca, velho Esse total Ok, estou muito bom, meu Estou indo lá Enfim Vou pegar Estou com fé Aqui, aqui, aqui Não é tão bom assim Né, total Exagera também Né, total Tinha uma calça de iron E olha lá, né Peguei tudo Aqui, espada de dima Espada de dima Olha essa combada Wombo, wombo, wombo Ah, morri Nossa, mano Eu estava mal feliz Que eu estava matando Um cara muito easy Oh, vamos Subindo nessa hora Para pegar aquele safado Não, fudimos Oh, ruim Cadê vocês, galera? Eu estou bem triste Está todo mundo morrendo Parece que é o próximo Apocalipse zumbi Opa Olha esse cara aqui Olha esse cara aqui Ele está achando que é quem? Esse cara aqui está achando que é quem? Ele tomou capiroto, velho Está de sacanagem Que ele tomou capiroto Com armadura de iron Nossa, só toma essa combada Né, querido? Né, queridinho? Só toma essa combada, né, queridinho? Meu Deus O cara estava sendo mais combado Que uma porca, velha Está tomado Onde é que vocês estão? Ai, droga Em algum lugar Era porco Dela vida Toma tentada, cara Eu não estou gostando disso Sai Vamos lá Eu estou aqui no deserto Mano, aquele cara estava muito sendo combado Muito sendo combado O maior combo da história, velho Mentira, cara Aqui ele faz o primeiro combo da vida E fala que é combo da história Meu Deus Vai morrer, vai morrer Caraca, filho da mãe, velho Ele estava com três corações, mano Olha esse cara Ai, está de sacanagem Eu matei um Fudilmas, velho Vem, vem Acredito que eu morri Ah, morri Nossa, esse cara está muito usado Ele está com umas cinco capilões do inventário, juro E ele está full iron ainda Mano Está de sacanagem, né, querido? Tem vida ainda Querido Eu vou Eu vou Estou se focado Mais que sei lá Eu vou se matar Sai, trouxa Oh, vou matar o Fudilma Caraca, o cara está com quatro de vida Um Fudilma Bem na frente do spawn, galera Ok, estou a ver Não, velho Por que isso daqui está zoado? Eu estou se... Estou bugada Pronto, desbuguei Desbuguei Mandel Susto, Mandel Ah, não, galera Não, não Ah, não Vai cruxar O VB está zoado Tem o Fudilma aqui no chão Pega o Memo Pega o Memo E você reclamar, pega de novo Tchau, querido Por que eu estou indo para cima dele? Meu Deus, mano Eu tenho demência Eu estou com um Fudilma no inventário Eu estou indo para cima do cara Espera aí Meu Deus E esse foco aqui em mim? Como fica? Galera, vamos entrar Fudilma Eu agora vou op Vamos entrar Fudilma? Ah, não, mas Eu estava dando spawn point, mano Eu tenho demência ou o quê? Meu Deus Nossa, meu Deus Para Onde é que você está de vir? Gente, vem para o spawn Vem para o spawn Que agora a gente vai entrar com tudo Tá ligado? Oh, meu Deus Eu agora chiquei A gente vai entrar Eu vou ficar aqui no spawn Aqui mesmo por baixo do spawn Não, você tem que vir para o spawn Olha o barra de spawn É, mas eu estou no meio da No meio da merda toda Meu Deus Larga Sai, trouxa Mano Cadê você, Bibi? Ah, não Estão tacando lixo aqui Eu estou no baú Estou no baú Mano A gente vai entrar Todo mundo Fudilma Mas tem dois seguintes Meu Deus Eu estou muito ao pé Nesta merda Ninguém não para Sem ser encantado mesmo Porque é a vida Cadê a minha espada Que eu tinha afiado a 5? Ah, não Estou bem triste Eu perdi ela em algum vídeo Eu não sei Devo ter perdido ela em algum vídeo Eu nem lembro Ok Vamos lá Vou botar o meu Fudilma Então Vai ser Fudilma sem encantamento Porque eu sou Thug Life Vocês sabem, né Vamos lá Meu Deus Tá tudo focado em mim Meu Deus Mano, eu vou ser louca mesmo Porque eu sou Thug Life Meu Deus Tem uns 4 estragos de mim Calma, 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 calma Pronto Joga isso aqui fora Isso aqui também pode jogar fora Beleza Estamos prontos para o fight, galera Eu não estou tolto Mas tudo bem Vamos Eu estou Mano Eu dou cobertura para vocês Eu não sei o que eu estou fazendo Eu não lembro o que eu estou fazendo Antes da minha vida Mas só sei o que eu estou fazendo Velho Vamos lá Meu Deus Estou jogando fora minhas coisas aqui Mano, eu tenho problema Juro Calma Deixa eu colocar essa calça aqui Porque não vai servir para nada Mano, eu preciso de um arco Vocês tem algum arquinho bom? Arquinho do bom? Tenho Boa Tenho aqui alguns Deixa eu ver se tem alguma coisa Um kit da hora Para a gente combinar Com isso daqui Tem bastante poção aqui Uh Uh Eu vou pegar essa aqui Qual kit você vai pegar, Bibizinha? Peguei o kit Armor Armor Peguei o kit armor Esse é bom, hein Deixa eu ver Ele é bom Parece que é bom mesmo Eu vou deixar Como é que eu posso para te entregar esses capirotos? Você tem capiroto? Seis Por que? Nossa Tava no Enderchat Eu tenho três capirotos Na moral Eu tenho três capirotos Você tinha seis capirotos no Enderchat? É a primeira vez que você joga aqui, ué? Não, eu já joguei já Um dos Ah tá, que susto, mano Eu tenho três capirotos, hein? Caraca Ah, então eu vou entrar Não topei, mano Vou até capiroto dessa vez Mano, eu vou Eu vou totalmente a P agora, sério Não era pra você ter comprado aquele kit, não Era pra você ter comprado esse aqui, ó O qual? Esse aqui Vem cá Calma Aí, cadê você? Aqui, ó Aqui, ó Esse aqui, ó Fight Eu também vou com uma capiroto Não Eu peguei aquele, total Porque aquele lá Vinha um monte de poção de vida instantânea, tá ligado? Ah, sim Vida instantânea é muito AP Ah, isso tem Regeneration, velho Sim, sim Mas vida instantânea é o fluxo Vamos lá Porque ele importa, tá ligado? Quanto que vai Aqui, Bibi Cresce independente de formadura Calma, maneiro Você tem que entrar na mesma cabine que eu Vem cá Peraí, peraí, galera Eu também A gente vai entrar naquela ali, ó Que tá Peraí A gente vai entrar nessa última, tá bom, maneiro? Só que a gente vai entrar bem rapidão Vai, três, dois, um Vai Boa Boa Deu certo, vai Me dá Boa Caraca Beleza Pegou? Não Não Mentira O cara lá Abre a porta, abre a porta Abre a porta Vamos ver se o cara vai dar pra gente Nossa, que filho da mãe Ele não vai dar Nossa, pior burrice da história Que a gente fez agora, maneiro O que foi isso, mano? Vai, cara Para de apertar o Mr. Point Não, não, pera, pera Tem um cara ali Tem um cara ali Eu acho que foi esse cara que deu Eu acho que é esse cara Eu não sei Não, ele entrou agora que eu abri Sai, por favor, cara Você vai ficar aqui mesmo Ô, pelo amor de... Pelo amor de Deus, mano O cara prendeu a gente aqui Não vai sair, não Dá bye spawn Ele tá escrevendo no chat, velho Meu Deus Meu Deus Não, não foi ele que pegou as capes Ah, eu tô bem triste, mano Você lançou quantas capes? Deixa eu ver Cinco Nossa, amor Perdemos cinco capes, velho E... Dá as capes Dá uma agora O problema é que Ele é só um BR, velho É só falar É só falar Eu acho que é inscrito Que ele tava seguindo a gente É inscrito Mas acho que ele não vai devolver, não Acho que ele não vai devolver, não Meu Deus A pior burrice da história, cara Tô bem triste agora Tô bem triste, galera Mas Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Desse like, se inscreva no canal Se inscreva no canal de todo mundo Que vai estar na descrição Principalmente do Green e do Maneiro Que eles são novos aí E tem canais muito feras Com pouco inscrito Então, mano Se inscrevam lá, tranquilo É isso aí Um beijão Ó, na próxima vez a gente vai entrar Todo mundo full Dima, beleza? É isso aí Um beijão pra vocês e Falou! Tentando